Antes da nossa oração de hoje à noite, quero compartilhar com vocês um pensamento, um breve estudo, uma conversa. E eu começo fazendo uma pergunta. Você se considera uma boa esposa aos olhos de Deus? Se você estivesse diante de Deus hoje e Ele pedisse para você prestar conta de suas ações, de suas palavras, de suas atitudes, de seu papel como esposa, o que você acha que Deus te diria? Ele diria a você muito bem, serva boa e fiel. Essa gravação não é sobre ser dura com a gente. A culpa, provocar culpa, não é a minha intenção. Afinal, eu também sou imperfeita, eu também luto. Não é fácil desempenhar o papel de esposa de uma maneira altruísta e humilde quando, muitas vezes, o mundo está nos cobrando que sejamos independentes, empoderadas, donas do próprio nariz. Mas o que Deus quer de nós é essa posição altruísta e humilde. E eu digo mais, não é apenas as esposas, mas Ele deseja isso dos cristãos em geral. A boa notícia nisso tudo é que o que a opinião das outras pessoas, a nosso respeito não importa. O que importa é o que Deus pensa. Nós estamos aqui para agradar a Deus e não ao homem. Nós estamos aqui para agradar a Deus e não ao mundo. E esse mundo inclui os nossos amigos, as nossas amigas, a nossa família e até mesmo o nosso marido. Ser uma esposa boa aos olhos de Deus não significa agradar a Deus e não significa agradar a todo tempo ao nosso marido. Embora é lógico, não há nada de errado a gente tentar fazer isso, tentar agradá-lo o tempo todo. Desde que algo que agrade ao nosso marido não vá contra a vontade de Deus. Mas, no geral, nós estamos aqui para desempenhar nossos deveres como esposa, a fim de glorificar a Deus com o nosso papel de esposa e ser uma representação da noiva de Cristo. Sermos representantes da noiva de Cristo aos olhos de Deus. E para isso, pode ser um pouco difícil, mas a gente tem que saber definir as nossas prioridades. Pode ser difícil, tá? Mas nós temos que tentar descobrir o que é mais importante na nossa vida. Na vida de uma esposa, mãe, dona de casa, cristã, profissional, nossas prioridades devem estar muito bem definitivas. Isso significa que Deus vem sempre em primeiro lugar. Depois o nosso marido, depois os nossos filhos e finalmente o resto. Você sente que Deus está em primeiro lugar na sua vida? No seu cotidiano? Colocar Deus em primeiro lugar significa que a gente vai ter todo dia um tempo para Ele. E que tudo que a gente fizer no nosso cotidiano deve glorificar a Deus, deve levar glórias a Deus. Paulo mesmo diz que quer que seja bebeza, quer que seja com mais, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então, tudo que nós estivermos fazendo durante o nosso dia é para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Qualquer coisa que a gente faça que não glorifique a Deus, nós temos que parar de fazer. Você entende isso como isso muitas vezes é complicado? E para que todas as nossas atitudes glorifiquem a Deus, esse nosso relacionamento com Ele tem que ser o prioritário. Não pode ser assim um relacionamento que tem que achar uma brechinha de tempo. Não, Ele deve ser o principal, a principal coisa do nosso dia, a principal tarefa do nosso dia é promover o relacionamento com Deus. Veja bem, Jesus morreu por nós numa morte terrível. Ele foi torturado para nos salvar dos nossos pecados. Você pode realmente me dizer que não consegue encontrar 30 minutos todos os dias para passar com Ele? Você tem certeza que você não tem 30 minutos por dia para passar com Ele? Será que nós realmente não podemos conseguir 30 minutos por dia para passar com Ele? Depois do relacionamento com Deus, vem o relacionamento com o nosso marido. Na verdade, eu acho que aqui muitas mulheres até se atrapalham, porque nossos filhos são tão exigentes em relação ao nosso tempo, principalmente quando são crianças, exigentes e extremamente barulhentos, né? Que pode ser muito fácil para quem tem filho ainda pequeno se afastar do marido para cuidar da necessidade dos filhos o tempo todo. E, enquanto isso, a gente deixa de lado as necessidades dos nossos maridos. E não pode, viu? Não pode mesmo. Primeiro o marido, depois os filhos. Mas, mesmo que o marido diga que não precisa da gente do lado deles, eles precisam sim, viu? Nós precisamos reservar um tempo todos os dias para ficar com o nosso marido e fazer coisas para garantir que as necessidades dele sejam atendidas e que ele note que nós estamos lá por ele e para ele. Isso é fundamental para nós sermos uma boa esposa. E, para isso, inclusive, a gente tem que manter as nossas atitudes interiores sob controle. Muitas vezes a gente se sente cansado, a gente se sente sobrecarregada mesmo. E nossos pensamentos e atitudes interiores, nossas emoções, têm o poder de nos moldar e de nos mudar. Essas atitudes podem criar verdadeiras fortalezas ao redor da gente ou derrubar essas fortalezas. Portanto, é importante esquecer, é importante a gente não esquecer dessas nossas atitudes em relação aos nossos maridos. Por exemplo, você nutre amargura e ressentimento em relação a ele por causa de fatos passados? Seus pensamentos em relação a ele são amorosos e gentis? Mesmo que você esteja sorrindo, o que está acontecendo em sua mente é igualmente importante. Muitas vezes a gente sorri, mas o nosso interior está com mágoa. E Deus sabe que a gente, muitas vezes, ainda está com esses ressentimentos e essa amargura. E esse pensamento negativo pode impactar a nossa família como um todo. Não apenas o nosso marido, mas a nossa família como um todo. Então, mesmo que a nossa atitude externa seja definitivamente controlada, a gente tem que fazer um balanço regular na nossa atitude interna, de nossos pensamentos. Pois se a gente sentir amargura, ressentimento, raiva ou qualquer outra coisa negativa em nossos pensamentos, a gente deve, como fala em 2 Coríntios 10, 5, levar esses pensamentos imediatamente cativos à obediência de Cristo. E substituir esses pensamentos por pensamentos bons em relação aos nossos maridos, à nossa família como um todo. Um bom exercício que você pode fazer quando esses pensamentos negativos estiverem surgindo, faz o seguinte, acerte um relógio por 5 minutinhos e liste, ou escrevendo, ou em seus pensamentos, eu prefiro escrever todas as coisas boas do meu marido. Sabe, quando eu estou começando a me deixar levar para os pensamentos negativos, eu faço isso. Por 5 minutos, eu fico escrevendo todas as qualidades dele. E fico lá por 5 minutos, sem me permitir pensar em nada negativo em relação a ele por esse período. Fazer isso realmente ajuda a manter cativo esses pensamentos negativos e ajuda a gente a ver as qualidades dos nossos maridos, afogando os pensamentos negativos que a gente tem em relação a ele, em relação ao nosso casamento. Isso vale para qualquer outra pessoa, viu, fazer esse tipo de exercício. Nós precisamos, a partir do momento que a gente consegue controlar a nossa atitude interior, a gente precisa examinar como a gente está tratando o nosso marido externamente. Essa pode ser uma outra questão difícil, especialmente se a gente tem o hábito de ser cruel, e às vezes soltar aquelas patadas, né? Mas é muito importante que a gente demonstre ter respeito, que a gente demonstre honrar ao nosso marido, mesmo quando ele não merece. Porque Deus nos diz, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 6, também em Efésios, capítulo 5, 22 a 24, que nós devemos nos submeter aos nossos maridos e respeitá-los. A Bíblia não diz assim, respeite o seu marido, exceto quando ele estiver sendo um cretino. Não, não é assim que funciona. Uma das melhores maneiras de descrever isso é dizer, assim, minha resposta em relação à atitude do meu marido é minha responsabilidade, independente de como ele estiver atuando. Deus quer que a gente responda como Deus pediu, mesmo em meio à luta. Não é de acordo com o merecimento, é a ordem que Deus deu para nós respeitarmos o nosso marido e honrá-lo. O mais surpreendente, meus queridos, é que Deus pode trabalhar através da gente pelo respeito que a gente demonstra ao nosso marido e, desse jeito, então, procurar moldá-lo e até mudá-lo. Isso pode não acontecer da noite para o dia, que, às vezes, é triste dizer, pode até nem acontecer. Mas é nossa responsabilidade perseverar até o fim, como diz em Mateus capítulo 24, versículo 13, e também fazer o possível para honrar a Deus em nossas vidas como um sacrifício vivo ao Senhor, como é solicitado em Romanos 12, 1. E a gente pode fazer isso fazendo o que Deus pede, ou melhor ainda, o que Deus manda, e tratando o nosso marido com honra e respeito, mesmo quando ele não merece. Nós devemos procurar ser útil ao nosso marido, apoiar ao nosso marido. Quando Deus criou a mulher, ele disse que criaria uma pessoa para ser a sua ajudadora, para ajudar ao homem. Isso está lá em Gênesis 2, 18. E ser uma ajudadora não tem nada de depreciativo. Na verdade, significa que nós somos companheiras e devemos sempre ajudá-lo. E o ajudá-lo, muitas vezes, inclusive, é diverti-lo quando ele está caminhando por algo que não é o certo. Pensa nisso, olha, a vida é um desafio constante. É difícil, mas a gente precisa não apenas ganhar dinheiro para sobreviver, mas precisamos também cuidar da nossa família física e mentalmente. E esse é um trabalho difícil para uma pessoa sozinha. E aí a gente tem que entrar para ajudar os nossos maridos, ajudá-los a cuidar da nossa família fisicamente, mentalmente, muitas vezes, inclusive financeiramente. quando Deus criou a mulher, ele sabia que para o homem passar pela vida sozinho seria um desafio. E que se o homem e a mulher se unissem para ajudar um ao outro, seria muito mais fácil. Um poderia fazer uma coisa, enquanto o outro focava na outra. E aí a vida seria mais suave, o fardo seria mais leve. Então, enquanto você realiza as suas tarefas diárias, pense nisso em termos de ser a sua parte de auxiliar no casamento. Auxiliar para aliviar a carga, um ajudando o outro. Assim como você o ajuda com as suas tarefas, ele está lá para aliviar a sua de outras maneiras. Apoie o trabalho do seu marido, apoie-o na vida, encoraje-o para que ele passe pela vida de uma forma mais confiante e certa, que ele não está só sabendo. Quando ele sabe que ele tem não apenas Deus, mas também é uma esposa que o ama e o apoia, vai ser mais fácil para ele também enfrentar as pressões do mundo. E vocês se lembram quando vocês ainda, quando a gente ainda, eu me lembro bem quando eu ainda estava namorando com o meu atual marido. O meu primeiro marido, eu namorei cerca de um ano e meio e nos casamos. Infelizmente, ele veio a falecer após 22 anos de casado. Meu atual marido me pediu em casamento quando nós estávamos namorando há três meses. E aí nós nos casamos e fomos para a obra. Já fomos imediatamente assumir uma igreja numa outra cidade. Mas o meu marido, eu não conseguia quando nós estávamos então ainda namorando, ele era... eu pensava nele o dia inteiro. É aquele negócio, né? A gente sente uma alegria no coração, a gente sente a barriga como se estivesse cheia de borboletas, né? Se fala como se estivesse borboletas no estômago de saudade. E às vezes, com o tempo depois, essa alegria de estar com ele, ou essas borboletas no estômago desapareçam. Mas a gente não pode deixar que o nosso relacionamento com o nosso marido desapareça. É normal que passado algum tempo não seja mais aquela mesma paixão que era no início. Porque o relacionamento amadurece. Mas eu digo, meu marido é o meu melhor amigo. E a gente deve procurar isso sempre. Eu, como ajudadora, eu tenho que ter ele como amigo, inclusive, para saber o que ele necessita. E ele tem que saber que pode contar comigo o tempo todo. Assim como eu posso contar com ele o tempo todo. A vida vai ficar muito mais fácil assim. Sabe, eu gosto de pensar que as borboletas no estômago, aquela paixão borbulhante no início pode até ter sumido. Mas agora vem uma familiaridade tão calorosa, uma intimidade tão gostosa, que até aquela rotina tão gostosa. Eu amo rotina. Como é bom, como as bênçãos de Deus estão na rotina. Como é gostoso, gente, simplesmente poder ficar em casa num dia calmo e tranquilo com o nosso marido, sem precisar fazer nada. Como é bom a rotina ao lado da pessoa a quem escolhemos compartilhar a nossa vida. Nós precisamos realmente entender que nós temos que aproveitar cada época do nosso casamento. A gente tem que aprender que a intimidade com o nosso marido deve continuar. Até mesmo a intimidade sexual, para que as tentações não surjam. A gente tem que se divertir. A gente tem que brincar. A gente tem que simplesmente transformar a nossa vida comum em algo mais agradável e alegre. Quando eu li a primeira vez aquele livro do Poder da Esposa, que ora há muitos anos atrás, isso me trouxe um grande impacto. Uma grande vontade de orar pelo meu marido. Uma vontade muito grande de sempre orar por ele. Isso me ajudou a ver que mesmo em meio a desafios, eu não estou desamparada. Talvez seja um argumento ruim dizer que as lutas no trabalho, ou se não, até mesmo o problema no casamento nos fazem perder a vontade de orar. Mas não, não. A gente sempre deve orar por ele sem deixar. Porque erguer nossos maridos em oração regularmente é um presente tão precioso. E é um presente que a gente pode dar a ele. Qualquer coisa com o qual a gente esteja lutando e com o qual ele esteja precisando de ajuda, a gente pode levar a Deus em oração. Nós temos que ser as nossas guerreiras de oração. Aquelas que lutam pelos nossos maridos, pelo nosso casamento. E aí, como guerreiras de oração, enfrentar com as armas que a gente tem e verificar o impacto que essa oração tem sobre ele e sobre o nosso casamento. Para ser uma boa esposa, nós precisamos aprender a ser submissas a Deus. Quando a gente pensa em ser uma boa esposa, a gente pensa que isso é fazer o nosso marido feliz simplesmente. É lógico que isso é uma coisa boa, mas não é o mais importante. A primeira coisa, o mais importante é seguir as instruções de Deus para as esposas que nos são dadas através da palavra dele, através da Bíblia. E para se submeter à vontade de Deus, nós temos que ter consciência que isso não vai depender das ações do nosso cônjuge. Pode ser difícil, porque muitas vezes a gente reage com base no que sentimos. Mas é importante mudar essa mentalidade e passar a fazer as coisas certas do jeito que Deus quer que a gente faça. Não porque o nosso marido merece ou porque eles gostam, mas porque Deus quer isso de nós, como mulheres e como esposas. Muitas vezes a gente vai descobrir que quando a gente for obediente a Deus e nosso papel de esposa, nosso marido também será feliz. E com isso ele começa também a ser mais obediente a Deus. Aprender a ser uma boa esposa aos olhos de Deus se resume a ver o nosso marido através dos olhos de Deus e tratá-lo como Deus gostaria que a gente o tratasse. Com amor, com amor e com respeito. Amém? Essa é a minha palavra de hoje. E eu gostaria agora de orar pelos nossos maridos. Senhor, em nome de Jesus, me coloco agora perante Ti, Pai, para me consagrar em favor do meu marido. Eu te peço, Senhor, por favor, me auxilia a ser uma boa esposa, a ser uma ajudadora fiel, comprometida com a Tua palavra. Me ajude, Pai, a conseguir cumprir as Tuas ordens em relação ao meu papel de esposa. Te peço também pelo meu marido que o Senhor o livre das tentações, que o Senhor também seja a prioridade da vida dEle, acima de tudo, inclusive de mim, Senhor. Que o Senhor seja o principal na vida dEle. Que o Senhor seja o principal na minha vida, Senhor. E que nós dois juntos, Senhor, possamos te servir cumprir o chamado que nos foi proposto, Pai. protege o meu marido, Senhor, dos olhares cobiçosos. Protege o meu marido da inveja, doentia. Senhor, dá-lhe um coração puro, um coração de criança, um coração de adorador, um coração perdoador. cura as suas feridas, seus ressentimentos e ensina o Pai a ouvir a Tua voz. Peço também pelos maridos das esposas que estão ouvindo esta palavra, Senhor. tudo aquilo que desejo para o meu marido, Senhor, desejo também para esses maridos. Tudo aquilo que pedi para mim, Senhor, eu peço também para essas esposas, Senhor. e estou confiante que o Senhor trará para a sua casa, trará para o seu altar, aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida, caso você deseje, deixe o teu nome para a oração que prontamente estaremos intercedendo por você e pela tua necessidade. Amém. Um abraço.